Cascavel recebeu no ginásio da Neva a equipe Unidep Pato Branco. Logo no início do jogo, Jaque Nunes marcou para o Stein Cascavel. Primeiro tempo terminou assim, 1 a 0 para a equipe da casa. O segundo gol da partida aconteceu no começo da última etapa, com Jaquinha. Lisa, em jogada individual, descontou para o Unidep. Para fechar o placar, Simone balançou as redes. Placar final, Cascavel 3, Unidep Pato Branco 1. Acho que o jogo foi duro, foi muito disputado. Enfrentamos uma equipe de altíssimo nível. Não deve nada para nenhuma das grandes equipes do Brasil. Nos dificultou ao máximo. Mas como você falou, eu acho que a preparação foi boa. E a gente conseguiu, está conseguindo já colocar em prática algumas situações que eu cobro durante o dia a dia de trabalho. que é ter a bola, que é tentar construir dentro de uma ideia, de uma organização. E aos poucos a gente está conseguindo. Claro que, como eu disse, o adversário dificultou ao máximo. Mas dentro de algumas coisas que a gente trabalha durante a semana, a gente conseguiu tirar um pouco de vantagem. Então, acho que todos os três pontos sempre têm a mesma valia. Mas esse não foi fácil de conquistar. Então, estou muito feliz pela entrega do grupo, por não desistir nunca, por tentar sempre fazer. Pela entrega também, defendendo contra o ataque de goleiro linha deles, que dificultou muito. Tinha muita alternativa. Então, agora é aproveitar um pouco, curtir um pouco essa vitória e já pensar que já tem a sequência na próxima semana do novo Futsal Feminino Brasil, lá em Seara, contra a Femani. Pato volta a jogar no dia 13 de junho, em Telemaco, Borba. A partida poderá sofrer alterações. Pato volta a jogar no dia 13 de junho,